Naturalmente nós não podíamos deixar de aceitar o pedido de renúncia do Sr. Subdiretor-Geral de Saúde. Mas o que é que multiplica? Essa é uma pergunta que lhe deve dirigir ele, acho que seria até indelicado que fosse eu a comentar. E se o que posso dizer é que nós agradecemos, nós Estado português, nós Ministério da Saúde, agradecemos ao Sr. Dr. Rui Portugal todo o trabalho que ele fez, toda a sua dedicação à causa pública. Quando é que vamos ter então um novo Diretor-Geral de Saúde? Nós aguardamos a todo momento o lançamento do concurso para a função de Diretor-Geral de Saúde, que a Cresap vai anunciar, mas a Sra. Diretora-Geral de Saúde está em funções, está plenamente em funções e a Direção-Geral da Saúde está a funcionar, não há nenhuma intranquilidade nessa matéria. E determinando relativamente à pergunta que eu fiz, o Ministério da Saúde está a tentar esvaziar as competências da DGS ou não? Evidentemente que não. A DGS é a estrutura superior da saúde pública no nosso país e a promoção de uma profunda reforma na saúde pública, que valoriza a saúde pública, é mesmo um dos objetivos do programa de governo e está a ser tratado num plano de absoluta normalidade. Nós não devemos confundir os acontecimentos que têm a ver com uma ou outra pessoa, mesmo que se trate de pessoas com posições muito relevantes, como é o caso, com aquilo que é uma visão das instituições. A instituição DGS está em pleno funcionamento. Mas reconhece que são fatores de instabilidade para a instituição? É sempre melhor que não aconteçam do que acontecerem. Acontecendo, o meu papel é resolvê-los. Como é que se resolve? Lançando o mais peça possível os procedimentos concursais para as pessoas. Eu espero que seja mesmo nos próximos dias. Como se sabe, esse procedimento concursal está dependendo da Cresap, mas a informação que tenho é que o procedimento vai ser lançado nos próximos dias.